Nem se imaginassem uma vida perfeita, ela seria metade do que vivem agora. Nem nos sonhos poderiam prever que se sentiriam assim, a ponto de não reter as lágrimas e nem os arrepios pelo corpo. Hoje, os olhos brilham, o coração palpita e as cores são muito mais vivas. O universo conspira em favor de quem se enche de amor e exala isso ao seu redor. O universo conspira a favor. E se um dia se perdesse pelo caminho, o amor seria o guia. Se sentisse frio, esquentaria. E se um dia alguma porta se fechasse, ele seria a chave. O amor é a chave. O universo conspira? O universo conspira em pole. O universo incendio. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se me liga! Grazie! Grazie! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Comida de envelhecer do seu lado, porque quero um dia contar para os nossos filhos a nossa história. Porque direi a eles, te acreditar sempre no amor. Porque não existe só nos livros e nos filmes, mas por sorte nossa também na realidade. E com você, estou vivendo o conto de fadas que eu sempre sonhei. E com você, estou vivendo o conto de fadas que eu sempre sonhei.